Eduard Dines Menina, será que cê caiu o céu? Estou te confundindo com uma estrela Meu brilho ilumina esse lugar Você não é pai do meu jeito simpão Do bicho do mato me criei no cegão Fogueira tá acesa pra te aquecer Eu tô apaixonado Venha levar da aguinhosa Caldeira o sul de lua cheia Que nós acende um banheiro Que fica junto o tempo inteiro Venha levar da aguinhosa Já deu pra ver que nós combina Se patricinha já é linda Imagina que botina Papai só me deu essa menina Menina Será que cê caiu o céu? Estou te confundindo com uma estrela Meu brilho ilumina esse lugar Moça não repare no meu jeito simpão Do bicho do mato me criei no cegão Fogueira tá acesa pra te aquecer Eu tô apaixonado Venha levar da aguinhosa Fazendo som de lua cheia Que nós acende um banheiro Que fica junto o tempo inteiro Venha levar da aguinhosa Já deu pra ver que nós combina Se patricinha já é linda Imagina que botina Papai só me deu essa menina Música Música Quem tá gostando dá um grito Música 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 Música